E aí galera, beleza? 30tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje é pra mostrar pra você que o WhatsApp está trazendo algumas novidades pra evitar golpes no aplicativo, isso mesmo E hoje você vai descobrir quais são essas novidades e como elas vão te ajudar bastante no app A primeira é uma novidade bastante polêmica, mas que já deveria ter saído há muito tempo A partir dessa novidade, não será mais possível readicionar contatos várias vezes em grupos Vou dar um exemplo, eu tenho um grupo e eu coloquei um contato meu no grupo Ele saiu, porque ele não gostou do grupo E aí o que acontece, o procedimento normal é que os administradores costumam ficar toda hora colocando ele no grupo enchendo o sapo e ele toda hora vai ficar saindo, né? Então, agora o que acontece é que quando o contato sai do grupo a primeira vez e o administrador na mesma hora ou passando algumas horas tenta colocar ele de novo pra ficar enchendo o sapo, perturbando aquele usuário pra ele ficar no grupo É mostrado pra o administrador uma mensagem, que é essa que você está vendo na tela de que não foi mais possível adicionar esse contato ao grupo Pois ele saiu do grupo recentemente e mostra pra você tentar novamente mais tarde Esse mais tarde é um prazo mais ou menos aí de 15 horas Esse recurso não chegou ainda pra todo mundo Vai chegar, tá pessoal? E já tem sido testado há um tempo Então isso aqui vai melhorar muito a usabilidade do aplicativo e também vai parar de perturbar as pessoas Eu mesmo, direto, sou colocado em grupos Eu saio, as pessoas me colocam de volta Isso é chato, é perturbante E vai parar com isso, vai acabar Se você quiser saber como é que você pode sair de um grupo Mesmo sem ter essa função ainda permanentemente Então o administrador não vai conseguir mais te colocar de novo Só seguir o vídeo recomendado nos cards, beleza? Eu já fiz um tutorial mostrando isso Já outra novidade está em fase experimental ainda Quem descobriu foi o Abeta Info O perfil do Twitter lá que sempre mostra as novidades do WhatsApp antes de todo mundo E essa funcionalidade realmente vai acabar de vez com os golpes Pois o usuário que recebeu um link suspeito Um link que pode ter vírus, ameaça Essa mensagem virá com um aviso E é esse aviso que você está vendendo na tela O aviso vai mostrar de que aquele site Ele tem um link suspeito Que pode levar o usuário a cair num golpe Ou ter as suas informações roubadas Então com isso o WhatsApp vai acabar de vez com mensagens falsas Spans, golpes e tantos abusos que acontecem no aplicativo O interessante é que essa é a primeira vez Que o WhatsApp cria um recurso para acabar com isso Então vai dizer que os caras estão incomodados E querem acabar de vez com essa falcatrua que acontece no aplicativo direto A gente recebe várias correntes, várias mensagens totalmente falsas Nada a ver mesmo Mas isso vai acabar Então essa é uma boa notícia Você pode deixar o seu gostei aqui embaixo se você gostou E esse era o nosso vídeo de hoje Reunindo algumas funções que virão Que já estão sendo testadas e tudo mais no aplicativo Esse foi mais um vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei Compartilha Veja os conteúdos recomendados na tela E até a próxima com mais um vídeo Valeu Tchau, tchau